As margens da PRC 280, uma via com grande fluxo de veículos e já abrigando algumas empresas, encontram-se os terrenos disponíveis para ocupação. Em breve, esses espaços vazios serão preenchidos por empresas de diversos segmentos. O edital para ocupação de 14 terrenos no Complexo Industrial de Vitorino já está em vigor. Nós temos em andamento agora um processo de seleção, onde os empresários da região que tenham interesse em estar participando podem acessar junto ao setor de licitações e acompanhar na forma da lei como é apresentada as propostas para a seleção. Embora o edital esteja em vigor, é essencial que o empresário esteja atento aos requisitos para obter um terreno. O edital de chamamento tem os pontos, os quesitos técnicos e objetivos. Para cada um dos requisitos tem uma pontuação. Então, quanto maior o número de empregos, maior a pontuação que a empresa tem nesse quesito. Quanto maior for a movimentação econômica, maior a pontuação. E somando todos esses pontos, de todos esses requisitos, ao final a empresa vai ter um score. E a empresa que tiver o maior score é a empresa que vai ser beneficiada, então, com a doação do terreno. O empresário vencedor da seleção deve atender a determinados critérios estabelecidos. Todo o processo de doação desses terrenos, doação com encargos, ele é feito através de um edital de chamamento público. Esse edital de chamamento público, ele tem algumas regras de participação. É uma licitação pública. Então, essas regras, elas são regras normais, já de processos licitatórios, que são todas as negativas, trabalhistas, fiscais. E também, a questão que nos interessa bastante é o que essas empresas trazem de benefício para o município de Vitorino. Não só o que o município tem a beneficiar essas empresas com a doação de um terreno, mas, principalmente, o que essas empresas trazem em termos de movimentação econômica, movimentação contábil, geração de empregos aqui no nosso município, e também a área que vai ser construída aqui, né, para desenvolvimento das suas atividades. Empresas de vários setores poderão se instalar nos terrenos. Essa área, ela está dividida criteriosamente em alguns pequenos setores. Ou seja, nós temos uma parte dessa área industrial destinada para o setor de ramo alimentício. Nós temos áreas também destinadas para o setor de metalúrgica e moveleiro, além das atividades que têm uma aptidão compatível aqui com a nossa região. Ou seja, mecânicas da linha rodoviária, do setor agrícola também. Há uma certa distribuição conforme o uso e ocupação desse espaço com as atividades compatíveis para que também nenhuma tenha um impacto uma para com a outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.